Fala galera, meu nome é Dill e sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo e finalmente a Mojang lançou uma nova arma pro Minecraft Bedrock. Eu não sei se o nome dela vai ser Machado, se vai ser Martelo, o que que vai ser, mas o seu nome dela é em inglês e é a Mace. A Mace é uma arma que, cara, tem um dano em área, ela é muito forte se você souber utilizá-la e no vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os detalhes que a gente sabe até agora sobre ela e todas as últimas novidades da última atualização do Minecraft que acabou de chegar para nós. Lembrando que todas essas novidades que eu vou mostrar aqui para vocês são do Minecraft 1.21 e eu tô jogando a versão experimental do jogo, então várias coisas ainda vão mudar até ser lançado para todo mundo. E com certeza você já tá se perguntando aonde você pode conseguir os itens para conseguir craftar essa nova arma que chegou para o Minecraft, cara. Você vai vir aqui, ó, nas Trial Chambers e vai lutar contra os mobs para você poder conseguir as famosas chaves dos desafios. Com essas chaves do desafio você vai vir aqui no Vault, que também recebeu várias outras... Olha, uma novidade ali que vocês acabaram de ver é que ele também dropa projeto de vento, né? Mas você vai ter que vir e ter a sorte de conseguir o item que você vai precisar para poder craftar essa nova arma. Só que além de você precisar de ter sorte para encontrar esse item nos cofres, você também vai ter que matar os Breeze que vão dropar um novo item que chegou nessa atualização que eu vou mostrar para vocês. E agora houve uma mudança no... Aqui, ó, no drop do Breeze, porque ele vai dropar o Breeze Rod. Ele pode dropar de um a... Nossa Senhora! A dois Breeze Rods ou até mais se você tiver utilizando, por exemplo, uma arma. Ai, meu Deus! Nossa, pera aí! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Eu vou morrer! Corre! Socorre! Meu Deus do céu! E com esse Breeze Rod aqui é que você vai conseguir agora fazer os projetos de vento, porque não vai mais dropar ele quando você mata o Breeze. Legal, né? Vai dropar o Breeze Rod. E olha só esse Breeze Rod aqui, galera. Ele é tipo um Blazer Rod, né? Só que violeta, cara. Ele é bem bonitinho também e a gente vai precisar dele para poder craftar a nossa nova arma. E vamos ver se a gente teve a sorte ali. E, nossa sorte, a gente conseguiu encontrar um novo item que também foi adicionado nessa versão e que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E depois de muito custo aqui, a gente conseguiu o Heavy Core, cara. E para conseguir ele, basicamente, você vai ter que ter muita sorte quando você abrir os cofres, porque ele é muito raro. E agora que a gente conseguiu o Blaze Rod e também o nosso queridíssimo Heavy Core, a gente vai conseguir fazer o Grande Martelo, também conhecido como Maze. E ele tem algumas coisas que são muito legais. Eu vou mostrar para vocês. Já deixa o seu like aqui embaixo e vem, vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube. Entra nesse site que vocês estão vendo aqui na tela. Lá vocês vão poder encontrar novas pessoas para poder jogar Minecraft. Encontrar modelos para poder instalar e construir no seu mundo do Minecraft Bedrock. E até calculadora de portal do Nether tem também. Então, entra lá e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Olha só, se eu pular daqui e acertar, olha o que vai acontecer com o suporte de armadura, cara. Isso porque ele dá um dano em área. Então, toda vez que você cai de um ponto alto e acerta um mob que está embaixo, ele aumenta e muito o dano que você gera, tá? Quando você olha aqui, quando você compara, né? Aqui, ó, dano por golpe com a espada, dá praticamente a mesma coisa. Na verdade, a espada é até melhor, né galera? Só que o grande lance dessa arma que foi adicionada no Minecraft 1.21 é a possibilidade de você aumentar e muito o dano quando você cai de uma grande altura. E o mais legal é que não só aumenta o dano, mas também você não tem dano de queda quando você consegue cair de muito alto e acertar um mob, um player, alguma coisa assim. Então, isso vai mudar um pouco a forma como a gente joga o Minecraft, né? Principalmente os PVPs, por exemplo, que você vai conseguir fazer uma combinação de projétil com esse novo item para poder fazer um combo irado que vai dar muito dano. Você vai conseguir aí recuperar o seu mês com o Breeze Rod dentro de uma bigorna, tá? E é claro, né? Quanto mais você vai usando, você vai reparando. Então, à medida que ele vai ficando muito caro e você não consegue mais reparar ele como qualquer outro item do Minecraft. E basicamente foi esse Heavy Core que a gente viu alguns dias atrás naquele vídeo que lançou, cara, da Mojang, né? Que acabou aí aparecendo um novo item. Não é o item que a gente vai usar para poder matar os mobs, mas é um item que a gente vai usar para poder fazer a nova arma, né? Então, é bem legal. Você pode colocar ele no chão aí. Parece um mini bloco, né? Então, é bem bonitinho, mas é um item bem, cara, e raro para você ficar gastando ele para decoração, vai. Aposto que vai ter um tanto de gente aí que vai correr atrás de um tanto desses só para poder falar o quanto que está rico no jogo. Além disso, nós temos dois novos moldes. O primeiro é o Flow Armor Trim, que é esse aqui, ó, que tem a cor do Vise Rod. E o segundo é o Bolt Armor, que é esse aqui, tá? Ambos você vai conseguir nos cofres das Trial Chambers. Então, além de você conseguir aí esse novo item aqui, Heavy Core, você vai conseguir esses dois Smithing Templates. E para quem está curioso como que é a decoração com esses novos moldes, no lado esquerdo eu tenho o Flow, que é meio ondulado, né? Como se fosse vento ali. Muito em homenagem aí ao Breeze, esse novo mob que está chegando no Minecraft 1.21. E desse lado de cá, a gente tem o Bolt, que inclusive tem até uma carinha aqui atrás, olha lá, carinha ali, uma botinha bem bonitinha também. Eu achei legal. Mas, sinceramente, eu não sou muito o tipo de entusiasta dos moldes de ferraria do Minecraft. Eu achei que ficou bem pai, ué. Você perde um tempão para conseguir esses itens, usa um tanto de diamante para poder duplicar eles, só para você conseguir fazer uma mudança estética. Eu acharia muito mais legal se isso aí tivesse algum buff, por exemplo, que te desse alguma vantagem no jogo. Ah, e se você está se perguntando como que você pode duplicar eles, né? Basicamente, no caso aqui do Flow, você vai precisar de um Breeze e, lógico, muito diamante aqui em volta. E no caso do Bolt Armor, você vai precisar de um bloco de cobre. Então tem copa tucotelada desse Minecraft, menos item de redstone de cobre. Por favor, Mojang, ajude a gente. Lance item de redstone de cobre, só isso que falta. E, além disso, nós também recebemos dois novos tipos de banners. Vou mostrar aqui para vocês, porque eu achei eles muito legais e muito alinhados com os moldes que a gente viu. Então, aqui, vou colocar esse primeiro. Olha só, vai fazer tipo um vento ali, ó. É bem bonitinho. Vou colocar aqui no chão para a gente ver. Olha só. Legal, né? E o segundo é o Guster. Vamos fazer ele aqui, que é... Opa! Aê! Agora sim, é o nosso Breeze. E ele é bonito, cara. Eu achei bem legal. Talvez um dos banners mais bonitos que eu tenha visto. Deixe aqui embaixo os seus comentários. Além disso, também chegaram três tipos de vasos decorados, ó. Esse primeiro aqui, que é o Scrape Pottery Shared, que é parecido com um machado. Esse segundo aqui, ó, que é o Guster Pottery Shared, que é o do Breeze. E esse aqui, que é o de vento, ó. Então, ó, machado, Breeze e o vento, cara. Ou pode falar, esse do machado ficou muito parecido com aqueles de Pillager, né? E os outros dois, é lógico, parece com as Trial Chambers, né? Na verdade, o Breeze que você vai encontrar nas Trial Chambers. E, além de você conseguir encontrar esses novos vasos aqui no corredor das Trial Chambers, você também vai conseguir encontrar o molde dele quebrando os vasos decorados ou através dos vaults, né? Dos cofres. E, além disso, nós tivemos várias atualizações aqui nas Trial Chambers. Nós tivemos duas novas salas que foram renomeadas e refeitas completamente do zero. Agora, os Trial Spawners vão spawnar mais frequentemente nos corredores, o que vai deixar um pouco mais complicadinha a nossa jornada. Ah, olha só o que a gente acabou de encontrar, cara. Um pote novo, olha. Acabei de falar disso pra vocês. Ah, e o chão dos cofres também mudou, cara. Isso vai te ajudar a saber quando é um spawner e quando é um cofre. Por exemplo, olha aqui, ó. Esse aqui é um cofre. Então, olha bem o chão dele, a diferença. E olha bem a diferença desse chão aqui, que é de um spawner. Quando a gente anda um pouquinho mais, esse chão aqui é de um cofre. E aí fica muito mais fácil de você saber, ah lá, ó. Esse aqui é de um spawner, o que é spawner e o que é cofre. Por falar em cofres, nós também tivemos atualizações, porque agora você vai ter a chance de receber sempre um item que não é empilhável, tipo um arco, uma armadura, por exemplo. Riquezas como esmeralda, diamante, além do bloco novo que foi adicionado. E sela e também armadura de cavalo não vai mais dropar, graças a Deus, porque ele era inútil e ninguém gostava daquilo. E além disso, agora eles podem dropar, ó, o projétil de vento, o bolt armotrim, que é aquele armotrim, aquele molde que eu te mostrei, o flow armotrim, o flow banner, o guster banner e o heavy core, que é o item que a gente utiliza pra poder fazer a nova arma no Minecraft. Ai, uma coisa maluca, cara, que foi adicionada no Minecraft Bedrock, que foi até bizarro. Por mais que eu tô fazendo esse vídeo aqui no Jalo, porque não saiu a preview pro Minecraft Bedrock ainda. Mas no Minecraft Bedrock, agora os Breezes, eles vão respirar pela cabeça. Então, quando eles estiverem na água, tipo agora, eles não vão morrer afogados. Cara, digamos que isso é um pouco bizarro, vai, mas tudo bem, né? O armadilho no Minecraft Bedrock vai andar mais rápido, que é uma paridade, na verdade, que foi adicionada nessa versão pra poder ficar na mesma velocidade do que no Java. E por falar em paridade, agora os escudos do Minecraft Bedrock, assim como no Minecraft Java, bloqueiam parcialmente aqueles raios de ataque de Guardians e Elder Guardians, sabe? E isso também chegou pra armadura de lobo. E eu fiquei perguntando assim, será que a Mojaga tá esperando que a gente vai levar o nosso lobo pra poder fazer essas aventuras debaixo d'água com a gente? Não faz bem sentido, né? Mas tudo bem. Mas agora a armadura de lobo também tanca ali parte do ataque dos Guardians e Elder Guardians. Não me pergunte por quê. E quando sua armadura de lobo estiver danificada, no Minecraft Bedrock agora você pode recuperar ela utilizando uma escama de tatu dentro de uma bigorna. Nós também tivemos essa descrição aqui que veio nessa atualização que me deixou com a pulguinha atrás da orelha. Será que a Mojang tá deixando a gente sonhar? Será que a gente finalmente vai poder personalizar o spawn de mobs no Minecraft Bedrock? Cara, eu não sei. Mas olha só o que tá escrito. Foi adicionado uma nova categoria de spawn no Bedrock e isso vai ser útil pra poder ser utilizado no futuro para spawn de mobs. E isso foi ativado para ser utilizado nos Behavior Packs, mas ainda não tá funcional. Então vamos esperar pra ver porque parece que vai vir coisa boa. Além disso, pra você que sempre reclama dos shaders do Minecraft Bedrock, você tá vendo algumas imagens aí muito legais de uma nova tecnologia que chegou nessa atualização, que é o reflexo do céu. Então vocês estão vendo fotos de antes, que tá escrito before, e depois que tá escrito after. E aí você consegue observar como a luz reflete nos blocos, que deixa muito mais bonito os cenários. Então eu tô feliz com o desenvolvimento aí dos shaders do Minecraft Bedrock, por mais que eu ache que isso demorou muuuito tempo pra acontecer, né Dona Mojang? E eu sei que isso já chegou já tem um tempo nas atualizações do Minecraft Bedrock, mas, cara, eu não podia deixar de comentar. Eu gostei muito das variações de cachorro, até spawnei talvez alguns cachorros demais aqui, mas de acordo com o bioma vai spawnar um cachorro diferente, cara, bonito, olha só que bonito. Isso com certeza é algo que a Mojang precisa de adicionar, variação de mobs, variação de pets, pra poder a gente ter aquela vontade de explorar o Minecraft, igual a gente tinha antigamente, né? Agora a gente vai com certeza sair explorando aí os biomas, inclusive eu vi um outro que era mais escuro, era muito bonito também, pra poder ter todos os tipos de cachorros, assim como muitas pessoas têm todos os tipos de gatos, né? Então eu acho que a Mojang mandou bem, tá? Eu sempre sou um crítico aí da Mojang, falo o quanto ela é lenta pra poder adicionar as coisas, é muito lenta mesmo. Já dava pra ter feito isso junto com o gato lá atrás, mas o que importa é que chegou, chegou e a gente vai jogar, a gente vai ver aqui, e eu acho legal a armadura, por mais que eu acho que no final das contas o lobo ainda não vai ser aquele pet que a gente vai levar aí pras nossas aventuras, até porque o ataque dele nem é tão forte assim, então acaba nem ajudando muito. E se você gosta de novidades de Minecraft, se inscreve aqui no canal pra poder fazer parte da maior comunidade de Minecraft do Brasil, entra no site que eu tenho certeza que você vai encontrar uma ferramenta, algo muito legal pra você deixar o seu Minecraft mais divertido. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri